Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, aqui nesse vídeo nós vamos falar da lista 2 de candidatos encaminhados, depois terão outras, né? Esses candidatos, eles participaram da live de agora 11 horas, né? 11 horas da manhã, e aí nós estamos fazendo dessa forma. Lembrando que, lembramos que os encaminhamentos, tanto da lista 1 quanto da lista 2, ou seja, de todos que participaram lá da nossa live de 11 horas da manhã, e estão sendo encaminhados, esses encaminhamentos serão enviados entre hoje até o próximo domingo, 10 horas da noite. Ok? Tá entendido? Então vamos lá. Antes de falar das vagas, vamos falar logo aqui a lista 2, né? De encaminhados. Bom Richard da Silva Lopes Francisco Igor de Oliveira Gomes Bruno da Silva Moraes Brasil Romulo de Souza Lima Matheus Moura Correa Felipe da Rocha Amora Felipe da Rocha Amora Mauro Gomes da Silva David Santos de Souza Isaac Braga de Oliveira Alexander Dois Santos Reynol Rosenberg Mendes Brasil Marcelo Vander da Silva Marcelo Vander da Silva Almiro Gomes dos Santos E Wallace Rodrigues Pinheiro dos Santos Essa é a lista 2 Porque só foi falado o homem que era uma oportunidade que preferencialmente era para homens, né? Então por isso que foi falado Somente homens aqui nessa lista Nas próximas já serão homens e mulheres Bom Vamos agora então para as vagas, né? Pessoal, a vaga que a gente vai falar nesse vídeo, ó, presta atenção É vagas para auxiliar de apoio Uma empresa que presta serviços para órgãos públicos e empresas privadas São 14 vagas Presta atenção É necessário que o candidato tenha apenas o ensino fundamental completo, não precisa de experiência Salário oferecido é de R$ 1.436,00 mais os benefícios Tem vagas para os seguintes locais Barra da Tijuca São Cristóvão Vila da Penha Bangu Duque de Caxias São João de Meriti Belfo Rocho E Nova Iguaçu Então esses são os locais para essa vaga de auxiliar de apoio, ok? Se você pretende realizar a sua inscrição Você já sabe, aqui embaixo Na descrição do vídeo tem um link Onde você vai clicar e vai abrir o formulário para cadastro A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação O código da ação para essas vagas Essa vaga de auxiliar de apoio é 1243 Código 1243 Então você vai colocar lá 1243 E vai preencher com muita calma, muita atenção O seu formulário Tá legal, pessoal? Então, daqui a pouco tem outra lista Lista 3, enfim Tem bastante lista aí de candidatos encaminhados ainda Fique atento Até a próxima Que Deus abençoe